Pantão, tira dúvidas, uma de boa, número... Quaracuacuá, vai, sombra! E aí, sombrinha, sessão, beijinho, vai começar... Um salve para o Alan e todos os irmãos da tenda de umbanda Caboclo Flecha Grande, de Itapeva, São Paulo! Ô, Itapeva! Conheço Itapeva! Galera, Itapeva, tenda Caboclo Flecha Grande, obrigado! Que Oxalá abençoe a todos! Axé do mandibô pra vocês aí, Itapeva, galera! A Andréia Almada, ela diz... Uruguaiana, Rio Grande do Sul e Pazos de los Libres, na Argentina, daqui adoramos teus vídeos, Márcio! Nossa, galera, é tudo lá na divisa! Gente de Uruguaiana, de Passo de los Libres, é isso, Nilton? Isso! Gente, obrigado do carinho! A gente recebe muito e-mail da galera da Argentina! Obrigado de coração! Oxalá abençoe vocês! Força aí! Divulgando a nossa verdadeira umbanda! Axé do mandibô pra vocês também! E aí, Nilton, tem mais? Vamos às perguntas! Então vai! Vai, Nilton! Vai, que hoje eu tô quente! Chegou o novembro e aqui na Bahia muito se fala que é um mês que não se trabalha para o bem que no mês de novembro só se faz o mal gostaria de entender como isso realmente funciona é mito ou é verdade, Márcio? E o que podemos fazer para nos proteger? Bom, meu irmão, isso pode ser realidade porque o mês de novembro é regido pelo signo de escorpião é o signo mais pesado do zodíaco então muita gente pode escolher o mês de novembro e fazer mal mas eu vou falar a verdade para você, irmão quem quer fazer o mal, velho? Quem faz mal? Faz mal o ano inteiro! Ele faz de 1º de janeiro a 31 de dezembro ele não escolhe mês! O cara que quer fazer o bem é a mesma coisa então você pergunta como você deve se proteger como você deve se preparar eu falo para você, irmão orar e vigiar sempre! Fique firme com o seu anjo da guarda com todos os seus guias e protetores e é o que eu sempre falo, eu fechado com os meus eu não quero mal de ninguém mas se alguém quiser o meu mal deixe que venha e vamos ver o que isso aí vai dar mas assim, orar e vigiar é o principal mantenha suas orações, mantenha suas firmezas em dia e não vai nessa não que novembro é o pior mesmo a mesma coisa que o pessoal fala sexta-feira santa é o dia do ano onde se mais faz trabalhos para o mal é verdade? no passado até podia ser hoje isso diminuiu bastante mas o mal ele é feito todos os dias do ano o mal campeia o mundo e é para isso que existe a Umbanda para ajudar os irmãos que se encontram em problemas de obsessões espirituais de problemas espirituais e trabalhando pela lei e pela luz a gente tenta manter o equilíbrio dessa guerra não deixando que as forças do mal tomem a cabeça e o coração dos nossos queridos irmãos! Certo Sombra? Certo! então vai então manda a segunda vai suave agora por favor meu orixá de cabeça é Oxalá e Juntó é Oxum mas tenho também Odé e Emanjá minha mãe de santo disse que eles são orixás de passagem o que isso quer dizer, Márcio? essa pergunta vem de Viamão, Rio Grande do Sul irmão, como assim orixá de passagem? se foi jogado para você, deu Oxalá com Oxum e daí deu Iamanjá, vai, como padrinho, santo de embalo ou Odé, como você prefira chamar eles são os orixás que estavam presentes no ato do seu nascimento no momento do seu nascimento como assim orixá de passagem? o que significa que outro vai vir? sinceramente, eu não sei responder não sei o que passou eu nunca ouvi falar nessa terminologia orixá de passagem mas de verdade o que está dando a entender é que são orixás que estão com você por um tempo e num outro momento da sua vida outros orixás assumirão a sua cabeça se isso é o que ela está querendo dizer eu devo te lembrar o que? que o seu santo de cabeça o seu Juntó e o seu Odé independente do que aconteça eles sempre estarão com você mas a cada momento da sua vida você está num momento de problema de saúde muito grande quem que é o orixá que assume a frente? é o Odé está num problema que você precisa viajar você precisa de caminhos abertos para conseguir alcançar realizar um sonho muito grande quem que vai estar de frente? vai ser o GUM se você está num momento que está sem emprego você precisa trazer o sustento para a sua família, para a sua casa você precisa conseguir dinheiro é o Xossi e assim sucessivamente cada orixá assume a sua frente num determinado momento da sua vida claro, os seus orixás do seu nascimento de cabeça Juntó e Odé estarão sempre com você mas a cada momento da sua vida vai ter um par de orixás que vai estar com você dando forças para você superar aquele momento difícil da sua vida sacou meu irmãozinho? vai sombrão! vai! a cigana é um tipo de pomba gira? se não por que essa entidade tão linda faz parte da gira de esquerda? eu faço aniversário no dia 24 de maio dia de Santa Sara a padroeira dos ciganos e eu quero comprar para mim essa linda imagem mas aonde colocá-la? junto do altar dos orixás? ou no quartinho dos companheiros de rua que fica na entrada da minha casa? junto do altar dos orixás deixa eu explicar uma coisa para vocês o pessoal confunde a entidade cigana com pomba gira cigana existe claro óbvio é muito conhecido por todos que muitas ciganas podem se manifestar como pomba gira ciganas na esquerda mas isso não é uma regra não é todo cigano ou cigana que vai vir com mexu e pomba gira na esquerda eu tenho um cigano e ele não se manifesta na esquerda ele só se manifesta na linha de ciganos então é bom não misturar existem sim entidades da linha cigana que se manifestam na esquerda também as ciganas como pomba gira ciganas e os ciganos alguns como exuço que daí vai dar outro nome mas assim eu peço a você não confundir não tomar isso como regra então se você vai comprar uma imagem para Santa Sara é porque a sua conexão é com a linha de ciganos e a linha de ciganos ela deve ser saudada e respeitada e receber suas firmezas junto com todos os outros orixás ok? vai sombra ok ok vai sombra até eu fiquei curioso com esta Márcio então manda manda sou formada em direito e pensava em fazer concurso para juíza ou promotora pública tenho muito medo porém de cometer injustiças uma vez que é impossível você ter certeza do que se passa numa situação sem ter participado dela posso mandar pessoas inocentes para a cadeia e deixar soltas pessoas que vão cometer assassinatos por conta da minha decisão o que isso faria para o meu karma? como posso fazer para sempre manter um bom direcionamento e evitar esse tipo de coisas? minha irmã mantenha-se em equilíbrio uma coisa fica muito clara no seu relato que você é extremamente insegura segunda situação quando você assume uma profissão na sua vida é óbvio que você recebe os atenuantes carmáticos com relação a sua função exemplo você é policial o cara está para matar uma mulher você vai lá e mata o bandido pô você matou você tirou uma vida significa que você vai assumir karma com o bandido por causa disso? não você estava no exercício da sua função se você fez a coisa pelo sentimento correto pela ideia correta pelo motivo correto a espiritualidade sabe e não vai permitir que você assuma karma com essa situação você estava no exercício da sua função da mesma forma o médico vai fazer uma cirurgia em uma pessoa ele tenta fazer o melhor e a pessoa realmente não resiste morre na maca para todos os efeitos morreu na mão do médico significa que ele vai assumir karma com a pessoa só porque a pessoa morreu na sala de cirurgia na mão dele? não se aquele médico fez aquilo com todos os sentimentos corretos e necessários ele também vai usufruir do atenuante carmático da função que ele carrega você quer ser promotor ou ser juíza eu lembro que o promotor ou juiz ele não tem bola de cristal ele trabalha com os fatos e informações que chegam até ele você vai julgar desde que dentro dos fatos e informações que cheguem até você você trabalhe com clareza e dentro daquilo que o bom senso e a lei manda mesmo que você cause alguma eventual injustiça você não será cobrada por isso então você não deve ficar se torturando se preocupando isso olha, você nem passou no concurso você nem é promotor, você nem é juiz você já está sofrendo por uma coisa que não está acontecendo você está se preocupando então pare irmã, relaxe vai fazer presta o concurso passe tome posse vá trabalhar e dentro da sua função tente estar sempre em equilíbrio emocional principalmente espiritual para você julgar dentro das informações e dos fatos que lhe chegam eventualmente cometeu alguma injustiça não foi porque você quis foi porque quem deveria não passou as informações devidas para que você pudesse avaliar ok? então vai Sombra tem mais perguntas? é a última então vai sou casada com um astrólogo e tenho uma filha astróloga também porém entendo muito pouco dessa ciência existe algum sincronismo entre Umbanda e astrologia? no vídeo pai e mãe de cabeça você cita os planetas referentes aos orixás e fala que recebemos influências de todos os orixás daí associei a posição planetária do momento é certo isso? perfeitamente irmã eu não posso dar mais informações pretendo fazer um curso de astrologia para elaborar mapa astral ainda é uma coisa que está me faltando tempo para que eu possa traçar os paralelos diante daquilo que a gente sabe como eu sei conversando com quem? com os pais de santos mais antigos com pessoas que trabalham com astrologia fica muito claro essa ligação, esse paralelismo entre a astrologia e a Umbanda principalmente no tocante é você definir pai e mãe de cabeça da mesma forma que para cada dia da semana é dedicado a um corpo celeste diante do corpo celeste que é referido esse dia da semana também é o orixá correspondente então tem todas essas séries de ligações tudo na realidade é uma coisa só é o que eu falo se você pegar a mitologia africana com Ogum, com Oxalá, com Xangô você vai na mitologia greco-romana e você vai encontrar Zeus você vai encontrar Ares você vai encontrar Netuno você vai na mitologia nórdica você vai encontrar Thor você vai encontrar Odin você vê no final da história que tudo, 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 tudo é a mesma coisa é a mesma energia simplesmente citada ou relatada de forma diferente aqui na Umbanda nós preferimos trabalhar com esse nicho de matriz africana que é uma coisa que vestiu muito bem não só pelos orixás mas pelo negro escravizado que vem na Umbanda preto velho, preta velha isso é muito bacana mas tem tudo a ver agora os paralelos perfeitos e totais isso eu não tenho como explicar para você ainda eu estou para fazer esse curso mas está difícil para mim parar estou com uma série de compromissos para fazer dia que eu tiver algumas elucidações eu trago aqui numa de boa seja no plantão Tirar Dúvidas seja num vídeo de sábado para a gente bater um papo para a gente mexer um pouquinho nisso porque eu gosto muito dessas coisas também certo sombrinha? e aí? acabou? por hoje é só chega falou Newton The Shadow Severino e eu quero saber uma coisa o cidadão de se preparar o que você vai fazer sábado 9 horas da manhã? o que você vai fazer? você vai ver o que? você vai ver desfile de 7 de setembro? não porque 7 de setembro já passou infeliz você vai assistir um novo vídeo no Mando de Boa hierarquia e disciplina esse você tem que assistir esse você tem que aprender e eu espero você sábado 9 horas da manhã novo vídeo no Mando de Boa até lá Tchau 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 Tchau